As hepatites B e C são silenciosas e podem atacar de forma aguda ou crônica? Então, pessoal, nós temos a hepatite B, que é um vírus muito antigo para o qual existe vacina e que pode ter, em geral, o aparecimento é por formas agudas que podem ter intensidade muito pequena e passar despercebido clinicamente ou formas muito graves e as duas formas, tanto a mais leve, mais branda, como essa mais grave, que pode até precisar de urgência de um transplante, essas duas, qualquer forma, pode levar a sequelas irreversíveis ao fígado com o passar dos anos. Isso depende da reação de cada um. Então, a hepatite vírus B é uma hepatite que nós conhecemos muito bem a história. Ela pode ser transmitida desde o nascimento, que a mãe que tem a hepatite B transmite para o filho ao nascer, no canal vaginal, até depois em contato com o sangue, através de secreções, né, secreções orais, contato sexual, acho que todo mundo já conhece. E que pode também levar a cirrose, né, hepatite, cirrose, e a incidência de câncer nesses pacientes com hepatite B, cirrose, é muito expressiva, porque, em geral, o câncer de fígado ocorre em alguém que tem uma doença crônica do fígado. E a gente diz que é o único câncer que tem vacina, porque se você vacinar contra a hepatite B, que hoje é obrigatório aí para criança, mas quem não vacinou, não vai ter hepatite B, não vai ter cirrose e não vai ter câncer. Então, nós dizemos que a hepatite B é a única vacina que previne o câncer. Então, diz que o câncer não tem vacina? Tem sim, é só vacinar a hepatite B que você exclui a possibilidade desse tipo de câncer na sua vida. Além de todas as consequências decorrentes das doenças crônicas, como uma cirrose. Então, esse é o panorama do vírus B, pode sim ter fase leve, como muito grave, e mais que o tratamento é vacinar e nós temos, então, que tomar o cuidado de quem não se vacinou e pegou a doença e tem vírus B, essa pessoa se trata de uma pessoa de risco. Então, tem que fazer exames periódicos, porque a gente sabe que qualquer lesão descoberta precocemente pode ser tratada e revertida. Se a gente não fizer o tratamento, o câncer pode crescer, então, o melhor tratamento é a prevenção. Então, você tem que ir no seu médico, pedir para fazer um exame de ultrassom, uma alfa-fetoproteína, que a gente chama o rastreamento do câncer de fígado em apatopatas. Então, todo mundo que sofre do fígado deve fazer esse rastreamento. O vírus C é um vírus que também a gente sabe, ele vem por ordem sexual, na grande maioria das vezes ele é quiescente, ele é silencioso, ele não tem essa forma aguda que o vírus B pode ter, o vírus A, mas ele é uma doença mais crônica, que se cronifica. E aí também tem isso que eu falei, ele pode dar cirrose e também tem uma incidência maior de câncer em cima. Só que ainda não temos vacina para esse vírus. Mas em comparação da partida, da mesma maneira que é o vírus B, nós temos tratamento. Então, quem tem vírus B pode tratar. Quem tem vírus C pode tratar. Existem remédios hoje, via oral, o governo fornece que pode tratar e fazer a resolução do seu quadro de vírus C. Se você já tem um vírus C crônico com cirrose, então você deve fazer um seguimento com ultrassom periódico, dependendo do seu grau de doença de três meses ou de seis meses, com a dosagem de alfa-feto. Mas procure o seu médico se você tiver uma suspeita de vírus B ou C, porque se encaixa dentro de doenças que precisam ser ou tratadas ou colocadas para tratamento de uma maneira preventiva. Nós chamamos de rastreamento dessas doenças. Então procure o seu médico se você tiver uma dúvida desse tipo. Obrigado. Obrigado.